O Fórum de Arte e Cultura de Espinho Inaugura hoje aqui no Fórum de Arte e Cultura de Espinho a exposição Copy-Paste, que é uma exposição de arte-correio. Esta exposição resulta de uma convocatória que foi lançada à comunidade para o envio de obras artísticas que desta vez não obedecem a um tema específico, mas têm sim de ser produzidas através de uma técnica de reprodução, como sendo a xilogravura, a litografia, a serigrafia, a impressão digital, a impressão 3D, os carimbos de borracha, qualquer outra técnica por norma utilizada para a criação de múltiplos, para a multiplicação da informação. Com esta exposição, pretende-se fazer refletir e questionar de que forma é que as técnicas de reprodução para a criação de múltiplos, para a multiplicação da informação ou do conteúdo, podem ser exploradas para a criação artística, quer seja através da possibilidade de criar reproduções, múltiplas produções de uma peça, de uma obra de arte, quer através da exploração dessas técnicas, ainda que para a produção de uma única obra. Por exemplo, de que forma é que podemos utilizar a xilogravura para a criação de uma matriz, que depois vai originar ou uma produção em série de uma mesma obra, ou mesmo para a produção de um único exemplar. Desde 2016, que acompanhei a Teatro e Marionetas de Mandrágora, promove as exposições de arte de Correio. Este projeto iniciou com o espetáculo Queixate, com a estreia de espetáculo, onde lançamos uma convocatória a artistas que nos fizessem chegar obras que de alguma forma abordassem a temática do espetáculo. Distribuição das fronteiras, derrubar barreiras. E é interessante também perceber de que forma é que nós conseguimos derrubar estas barreiras, transportar estas obras também para Portugal e para este projeto. Com o apoio da DG Artes, conseguimos consolidar o investimento nas exposições. Neste momento temos duas exposições permanentes e duas exposições temporárias. E paralelamente desenvolvemos também oficinas de arte postal e permitimos também, como é óbvio, trazer artistas que de outra forma não seria possível para o projeto. A fábrica foi inaugurada em 1994 e na época que foi inaugurada a fábrica era totalmente autónoma. Desde que chegava aqui a matéria-prima até ao produto final, era tudo feito aqui na fábrica. Incluindo também a parte das impressões, a parte da litografia, numa primeira instância, e depois a parte da tipografia. A fábrica contratou diversos artistas nesta área, na área do design, que vieram aqui para Espinho, recorreram a pinturas de vários artistas europeus, de vários pintores famosos europeus, para produzirem os seus pressários, os seus cartazes e toda uma panóplia de merchandising que foi feita aqui na fábrica, quer em papel, quer em madeira, e também um conjunto muito interessante e muito bonito de postais. A partir daqui da Brandão Gomes, também é feita através deste processo de desencogravuras, e depois, com tintas de diversas cores, produziam o que nós estamos a ver aqui, estes rótulos para as latas, para os frascos de outros produtos, dos picles, por exemplo, que foi um produto que a fábrica iniciou aqui a partir de 1901. No dia 17 de abril, vai decorrer aqui uma oficina online de xilobravura com a artista Maria Afonso. Nessa oficina, os participantes vão aprender como criar uma matriz em MDF para a criação de múltiplos de um determinado desenho de uma determinada obra. Fica então o convite para que todos participem nesta oficina que está a ser dinamizada pela WISONG, que está a promover esta exposição e todas as atividades a ela associadas, e também o convite do Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho para que participem nesta oficina online e produzam assim obras para poderem trocar entre vós, para enviarem também para algumas convocatórias que estejam abertas no momento para qualquer parte do mundo.